Eu achava que a nossa juventude era apática, era fatalista e não sonha e não tem ambição. Eu já pensei assim, já pensei assim. Hoje aos poucos vou vendo, começam a se mexer um bocado. Um futuro com base na verdade, porque o nosso passado foi construído com muita mentira, com muita manipulação e muita desinformação. Infelizmente, até hoje, ainda perduramos nesta senda de manipular os factos. O que aconteceu quando eu preferi estas palavras? Foi numa reunião, na antiga Assembleia Nacional, dos vários órgãos, e o que eu disse, está gravado, textualmente foi Tenhamos cuidado, vamos gerir bem as coisas para não somalizarmos o país, a não ser que tenhamos interesse em somalizar o país. Na altura há pouco os anglianos sabiam o que é a Somália? Eu falei somalizar por quê? Eu tinha recebido, umas semanas antes, uma delegação de congressistas norte-americanos. Na altura eu era o secretário da Unita para as Relações Exteriores e, obviamente, a delegação de congressistas passou por Ronda. Eu recebi. E acabaram de vir de Mogadiscio, na Somália. E me explicaram que, rapaz, nós estivemos lá, tivemos que ir ao Palácio Presidencial, para reunir a um presidente. Acabaram a reunião, este presidente organizou a escolta até um determinado ponto e a escolta parou. Ali veio a escolta de outro presidente, levou-os para outra reunião. Não é verdade? Para outra reunião e foram ali, reuniram e falaram. É isso que eu considerei o conceito de somalização. Mas que depois acabou de acontecer. As delegações vinham para aqui, reuniam aqui em Luanda, com o presidente Zé Eduardo. Depois tinham que ir ou para o Uamba ou para o Bailundo, para reunir com o doutor Sérgio. É isso que avisei. O que eu fiz foi premonição, para tentar avisar, antecipar, cuidado, é aviso. Quem avisa? A única entidade que, durante dois anos, mantém uma comissão instaladora de um partido, que não foi autorizado, não foi legalizado, é Apelos de Bucubos, que mantém um prajado. Qual é a intenção que tem para manter esse desafio neste período todo? Não vai cansar os seus militantes, os seus amigos, os seus compatriotas? Se fássemos políticos com objetivos pequenos, obviamente as pessoas iam ficar cansadas e desistir. Mas como nós somos servidores, e a causa é nobre, e temos sensibilidade, porque a vida servindo os cidadãos, eu preciso ter sensibilidade. Viver com os cidadãos. Vai isso aí no piscassequeu do buraco. Se você não senta no coração, então você não pode servir. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Portanto, o nosso conceito de servir não tem nada a ver com se a estrutura está legal, se não está legal. Isso não interessa. Servimos na mesma. E como a intenção era tirar o Abelos de Bucubos com os amigos dele e os seguidores dele fora da vida política nacional? Isso não funciona. Até porque a Constituição determina que todo o cidadão é livre de participar na vida política nacional. E é isso que nós estamos a procurar fazer, participar, para servirmos o cidadão. Não é verdade. Portanto, não é outra coisa. Fizemos um processo exemplar. Isso, tenho dúvida se Angola alguém fez um processo igual como o nosso para legalização. Tenho dúvida. Tenho dúvida. Mas aqui não estava determinado que não passa, não passa mesmo. Só que pensaram que, como disseram que não passa, nós iríamos também desistir. Mas eu fui avisando. Fecham a porta, passam na janela. Fecham a janela, põem grado na janela. Eu tiro a chapa e passo em cima. Isso não é problema. Não é problema. E em 2022, como a porta estava fechada, a janela tinha agradeamento, passamos no teto. Estamos aqui a servir. Neste momento, estamos outra vez a engajar o processo. Estamos a um nível razoável de troca de documentação com o Tribunal Constitucional. E vamos continuar. O que nós queremos é servir o país, não a outra coisa. Acredita que em algum momento o prajado se é legalizado? Prajado ou outra coisa qualquer vai acontecer. De qualquer forma, vamos estar no terreno. É amigo de Cabo e de Feijão? Sim. Eu já expliquei que, em certa medida, procuro ter uma relação humana com pessoas do regime que não são muitos, são mamelanos como eu, são irmãos, não é verdade? Procuro ter relação humana com muitas pessoas. Varia a qualidade da relação humana, não é verdade? E com o professor Carlos Feijão foram dois fatores que nos puseram juntos. Primeiro, foi que trabalhamos juntos na primeira revisão constitucional de 1992, que foi a revisão para tirarmos o país da constituição do partido único marxista-leninista para a abertura democrática. Portanto, trabalhamos na mesma comissão e foi na altura que criamos essa interação com o doutor Carlos Feijão. E tornamos-nos amigos. Tivemos um outro período que ajudou a cimentar a relação, é que na vida, quando você está em cima, todos são teus amigos. Quando você está embaixo, todos te fogem. E aconteceu que quando o doutor Carlos Feijão foi demitido de ministro da Casa Civil ou qualquer coisa assim, todos os amigos dele desapareceram. E eu tenho essa experiência. Na vida, quando você cai, todos fogem. Só teve dois amigos que ficaram próximos dele. Eu e o doutor Vitorino Osso. Éramos os únicos, tínhamos coragem de passar em casa dele, ele ver como é que está, epa, vamos dar uma volta, papapá. E isso ajudou a cimentar a nossa relação. Terceiro elemento, durante o processo das conversas entre o doutor Savimbi e o presidente da República, em Franceville, bom, Lusaca, Franceville e Libreville. Quando fomos a Franceville, o que acontecia, nós chegávamos lá e o doutor Savimbi e o presidente da República, Zé Eduardo, ficavam numa sala, só os dois. E fechavam as portas, fechavam tudo. Ficavam com uma campainha e que, se precisassem de alguma coisa, tocavam e entrava o doutor Carlos Feijão e eu. Para sabermos o que é que os chefes queriam, se já tinham terminado, se não, etc, etc. Houve uma ocasião, chamaram-nos e quando fomos lá, disseram, não, nós queremos, o chefe de Estado dos Maiores vem, o Ben Ben e o João de Matos que entrem, que queremos tratar questões militares. Nós saíamos, chamávamos e eles entravam. E, no fim, depois, avisavam que já terminou, as delegações entravam para ouvirmos o relato do que teriam decidido. Entretanto, a um determinado momento, o ex-presidente da República e o doutor Savimbi concordaram que deveriam ter alguém, separadamente das delegações, que deveria servir dele, uma delegação direta entre eles os dois. Ok, tudo bem, combinado. Foi assim que o doutor Savimbi indica, faz carta e indica que, pá, o meu homem para ligação contigo, o Zé Eduardo, é o Abelche do Cuboco. E o Zé Eduardo responde ao doutor Savimbi, tudo bem, o meu homem é o Carlos Feijó. Então, a partir dali, tivemos mesmo que ter uma relação de trabalho conjunto e, até hoje, vemos-nos regularmente, uma vez por mês ou qualquer coisa assim, para avaliar coisas do país, como é que vão... Desculpe, sair, conversa. É verdade que Feijó chegou a garantir a legalização do Prajá com o abandono da FPU? Não, 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 não. Nós conversamos de tudo. Mas sabem que eu tenho convicções próprias. Não há ninguém que vai me dizer o que tem que fazer. Eu só respondo perante o povo e aqueles que estão comigo. Qual é a sua relação com Isaia e Samacuva? Pouca gente sabe, mas nós temos uma relação fundamentalmente familiar. Familiar. A esposa do Mago Samacuva é minha prima. E nós crescemos juntos. Nos anos 68, 69, por ali, o meu pai e o pai das manas, portanto, as manas são quem? É a mana Janete Culembi, que é a mãe do Liberti Chiaca, e a mana Inês, que é a esposa do mais velho Samacuva, e o meu pai decidiram que, em vez de cada um pagar o arrendamento de uma casa no Ambo, porque elas estavam no Bailundo e nós no Catiunga, os pais iriam associar e arrendarem uma casa conjunta para nós vivermos juntos. E nessa altura, fomos para o Ambo. A mana Janete era a chefe da nossa casa, porque era a mais velha. Estávamos com a prima Inês e a minha falecida irmã Helena e eu. Eu, na altura aí, com uns 10, 11 anos, eu era o miudinho da casa. Era eu que era corrido para, epa, vai buscar a lenha, vai buscar a água, vai buscar aquilo. Portanto, crescemos juntos. Crescemos juntos e é por isso que a relação minha com o Mago Samacuva é, em primeiro lugar, familiar. Portanto, é o meu cunhado. Agora, fomos-nos cruzando nas vidas políticas. Primeiro fora, porque estivemos juntos em Londres, e depois aqui. E, algumas vezes, noutras missões mais importantes. Portanto, é fundamentalmente familiar. Ndombe Vassonghelli, não sei se expressei bem o nome, pergunta, a relação de amizade com vários elementos do governo não influenciou para engolir sapo em 2022? Não necessariamente. Em 2022, nós concorremos no âmbito da Frente Patriótica Unida. Obviamente, eu tenho as minhas relações humanas. Obviamente, o presidente da Unida, o Alberto Costa de Unida, também tem as relações humanas, também tem amigos dele. Obviamente, o coordenador-geral adjunto Filomeno Vieira Lopes, também tem relações humanas e amizades infamiliares. Portanto, não é isso que determinou as nossas opções. O que determinou as nossas opções foram, fundamentalmente, questões do interesse nacional. Eu aqui posso vos dizer, nós sofremos a pressão da opinião pública. Venham à rua, venham à rua, venham à rua. E não foi fácil. Tivemos que fazer a auscultação. É ouvir as embaixadas, ouvir entidades angolanas, da sociedade civil. Ainda se me dissessem, se me dissessem, se me dissessem, que vamos à rua, morrem pessoas e o governo cai. Talvez fazia sentido. O governo não cai. Mas outro fenômeno. Nós em Angola, temos essa tendência de que, as pessoas dizem que queremos manifestar. Então não vai para a rua, por quê? Dizem que não, estou à espera que o dirigente tenha que falar. Oh, então queres ou queres que te chamem? E eu dou um exemplo. Eu estive no Parlamento Pan-Africano desde 2004 a 2008. E dos meus colegas que estivemos juntos no Parlamento Africano, cinco foram chefes de Estado. O último deles é o Bazun. É o Bazun. Que ontem, o Bazun foi meu colega no Parlamento Pan-Africano durante quatro anos. E ficou chefe de Estado do Niger. Ficou chefe de Estado do Niger. Deixa-me explicar o jovem que disse aí. Ficou chefe de Estado do Niger. Ontem fizeram-lhe golpe de Estado. Ele não falou nada, mas a população veio à rua. Ninguém chamou, o partido não convocou, ele não convocou. O povo veio espontaneamente à rua para tentar proteger o presidente. Dê-vos outro exemplo. Na África do Sul, o presidente Zuma, o ex-presidente, teve problemas de questões jurídicas, de corrupção, papapá. Estava nos tribunais. Foi convocado para o tribunal, ele mandou passear. E o tribunal considerou que é falta de consideração ao tribunal. Meteram-lhe na cadeia. Ele não abriu a boca. No dia seguinte, a população em várias cidades da África do Sul estava na rua. Nós é que temos as pessoas que é preciso lhes suplicar. Venha ao sol, faz favor. Não. Você te dói, por que você não se levanta? E vamos ver, vamos ver. O preço do petróleo subiu. Subiu. Aí os jovens saíram. As manas saíram. Os sofridores saíram. Elas aceitam só fatalismo. O que é que acha que faz? É fatalismo. As pessoas aceitam o sofrimento. Sofrimento. O que é que está fazendo? Porque não é preciso. Doutor Abel, damos só um minuto. É função dos fenômenos. Meus amigos, por favor. Doutor Abel, só um minuto. É uma conversa. Infelizmente, também o doutor Abel não está a facilitar, porque não quer responder as nossas perguntas, nem a sua agenda. Mas nós vamos entender. O doutor Abel vai já sair daqui a 30 minutos. Gostávamos de aproveitar estes 30 minutos. Por isso é que o doutor Abel quer falar um pouco sobre a juventude. Como é que encara o jovem lá no hoje, comparando com o jovem no passado? Eu já tive, já tive preocupações profundas. Eu achava que a nossa juventude era apática, era fatalista, e não sonha e não tem ambição. Eu já pensei assim. Já pensei assim. Hoje, aos poucos, envolvendo. Começam a se mexer um bocado. Mas não ao nível das exigências da participação na vida política nacional. Porque há um ditado que diz, a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais e culturais de cada país, é diretamente proporcional à qualidade da participação dos seus cidadãos nessa vida. Você não participa e quer qualidade melhorada? Não vai. Vai melhorar como você não participa. É apático. Fica em casa. Você não sonha. Para mim, um jovem que não sonha perdeu uma grande dimensão da sua natureza humana. Vocês vos aldrabaram a vos dizer que quem tem ambição é feio. Coitados de vocês. Quem tem ambição é ser que é o verdadeiro indivíduo humano. É preciso ter ambição. Porque a vida já estruturou como é que se processam as ambições. É preciso sonhar alto. É preciso ter ambição. É preciso ter a fé em si próprio. Portanto, se vocês querem participar, não esperem que é preciso ir-vos buscar nas vossas casas. Quem está a sofrer? Não somos nós todos. Agora, no sofrimento estamos a sofrer todos. Para o ativismo, é preciso que alguém tenha que vir-me a buscar? Não. É esse o pequeno problema que nós temos. Não é verdade? Acham que não. O Adalberto é que tem que dizer. Até porque entre o Adalberto e você, talvez o Adalberto sofra menos. O que ele tem é sensibilidade e patriotismo para estar à frente das coisas. Agora, o que é preciso é que a juventude acorde. Participe. Não tem que esperar. Vai ficar até que ano na FPU? Vai se manter na FPU até quando? A questão não tem a ver com prazos. A questão tem a ver com contexto e estratégia de participação. Neste momento, nós definimos que a nossa linha é a Frente Patriótica Unida e é assim. Obviamente, eu tenho que esclarecer já, que em 2022, fizemos a FPU no modelo agregação. Agregação significa o quê? Frente Patriótica Unida como sentimento, como pensamento, mas nas listas da UNITA, do ponto de vista legal. Em 2027, este modelo já não vai dar. Não vai dar por quê? Porque do ponto de vista legal, por exemplo, o Bloco Democrático, que já é partido, já não pode concorrer nesse modelo. Porque senão vai ser ilegalizado. Por não participar em duas eleições consecutivas. E em 2027, nós também já seremos partido legal. E já estamos a conversar sobre isso. Vamos encontrar uma fórmula que permita uma Frente Patriótica Unida num modelo apropriado que corresponda com o contexto legal do momento. O mais importante é transmitirmos confiança aos cidadãos de que nós fazemos a Frente Patriótica Unida para protagonizar a alternância que é necessária, a alternância positiva, ordeira e segura para todos. Não é verdade? E isso é o que nós pensamos que vamos realizar e vamos construir. Doutor, o que é que não partilhou com esta audiência que estava a partilhar? A minha frustração com os jovens. Para mim é o seguinte, e é bom que essa pateia seja toda de jovens. Meus meninos, vocês têm que sonhar alto. Sonhar de ser qualquer coisa na vida, não chega a ficar só aqui na estalagem. Pense alto. Porque se você sonha alto, já não vai chegar lá. Mas como é muito alto, pelo menos chega daqui perto. Se você sonha já aqui embaixo, nem chega lá, fica mesmo no chão. Então, sonhar alto. Primeira coisa. Segunda coisa, ter ambição. É preciso ter ambição. Querer ser qualquer coisa na vida. A sociedade, como já disse, já estruturou as modalidades. Se você quer ser empresário, tudo bem. Tens que ter vocação. Tens que ter a ideia do teu projeto. Tens que torná-lo viável. Tens que ver se você consegue financiamento. Quer dizer, tem regras. Mas você sonha ser alguma coisa. Tenha ambição. Terceiro, ter fé em si próprio. Acredite. Ninguém na vida faz uma coisa se ele próprio não acredita. Você não acredita, vai fazer como? Você tem que acreditar. Tem que ter fé. Mas também não é criar ilusão. É acreditar que eu faço consigo. Não meta na cabeça. Ah, o meu irmão não conseguiu ir na universidade. Como é que eu vou conseguir? Deixa ele. Você vai. Na família ninguém conseguiu. Deixa ele. Você vai. Acreditar, ter fé. Quarto, dedicação. Dedicação. Nada na vida acontece quando queremos e como queremos. Dedicação. Você tem que se dedicar para aquilo que você tem que fazer. Quinto, perseverança. Já disse, na vida nada acontece quando queremos e como queremos. Você tenta, trambolhão. Levante. Analise. O que é que falhei? O que é que não fiz certo? Corrija. E avança. Cais outra vez. Não é verdade? Até porque, para nós que somos os cristãos, às vezes pensamos que esses trambolhões Deus está nos testando para ver se estamos à altura daquilo que queremos fazer ou não. Perseverança. E por último, vocês que estamos aqui nas cidades de boa vida, cuidado. Recreação responsável. Recreação responsável. Você tem a sua agenda, tem o seu conto. É para fim de semana. Sabe, segunda-feira tem as provas. Os outros querem até levar para a farra. Dizem que não é para. No outro fim de semana posso. Esse é o meu posto, porque tem a prova na segunda-feira. Recreação responsável. Número um. Não sabem? Recreação, esqueceram. Número um. Senhor alto. Número dois. Número três. Fé. Acreditar em si próprio. Número quatro. Número cinco. Perseverança. Número seis. Recreação responsável. É isso que vocês têm que ter como divisas na vida. Para ser alguma coisa. Vocês não pensem que conosco, hoje eu só estive o convoco, falo aí, falo aí, encontro chefes de Estado, faço isso. Não. Eu vim da aldeia. Vim da aldeia. As circunstâncias, obviamente, ajudaram. É aquilo que eu disse na vida também. Ah, o pai, nosso amigo, Deus. Se é teu amigo ou se não é teu amigo. E, por outro lado, sorte. Também conta. Mas o resto são esses cinco fatores que eu vos disse. O que é que faz para... O que é que faz... É assim, nós temos um modelo e não vamos ceder à pressão do meu carro, tá? Olha, Teixeira, por favor. A senhora pode abandonar a sala, por favor. Não tem ponto de ordem, Nasa. Não tem. Eu tenho regras e não vou ceder. Doutor Abel, só uma última questão, porque nós estamos já no fim. Eu gostava de saber qual é a sua participação, qual é o seu contributo para a realização dos sonhos dos jovens. O que é que tem estado a fazer? Na vida, ou por outro lado, a vida me ensinou que o mais importante é exemplo. Exemplo. Mais do que exemplo, não há outra coisa que conta. Não é verdade? E que, para mim, Se, se alguma coisa em mim pode ajudar a inspirar alguém, já estarei satisfeito. Se a minha vida pode inspirar alguém, já me sentirei realizado. O conceito da minha vida não é em função das funções que a pessoa tem, ou títulos, ou qualquer coisa. Isso não diz nada. Até porque, houve uma altura em que eu era tenente-coronel dos serviços de inteligência militar. O Velho Jonas mandou-me fazer uma expressão nas frentes. E, quando chegou nas frentes, encontro os generais. E eu encontrava lá um general tremendo de medo que o tenente-coronel veio. Quando eu voltei, eu disse, é o mais velho. Isso não é correto. Não fica bem. Eu vou à frente. Eu sou tenente-coronel. Enquanto o general está tremendo de medo. Quer dizer, fica desajustado. Eu sou tenente-coronel.